Se você já for gente fina, deixa seu like que me ajuda muito. Se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre terra plana, checa na descrição a playlist para saber tudo o que eu já falei sobre o assunto. Saiba que é muito complicado mesmo, todo mundo se espanta e isso é normal. Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre as fases da lua e como elas funcionariam no modelo 3D. É uma pergunta que me fazem o tempo todo aqui no canal, como é que elas funcionam. E nesse vídeo eu pretendo explicar pela última vez como isso funcionaria. Eu queria agradecer ao canal Sem Hipocrisia. Com a ajuda dele eu consegui posicionar cada fase da lua no seu determinado ponto específico da terra plana correspondente. Eu queria também dizer que ele tem uma opinião totalmente diferente da minha, de como funcionam as fases da lua. Recomendo que vocês chequem no canal dele. Isso aqui é uma visão pessoal. Então, se vocês podem concordar, discordar, diz aí no comentário o que vocês acharam. Eu vou ficar muito feliz de debater sobre isso. E seria uma maneira de explicar a fase da lua na terra plana. E para entender ela, a gente primeiro precisa entender que a terra plana tem uma atmosfera muito espessa. Então, imagina que a terra plana é coberta por uma camada de gases que a gente não consegue observar a curto espaço. Mas, quando a gente vê ele lá no horizonte, a gente já começa a enxergar essa camada, que é quando os objetos começam a ficar cinzas, como se estivessem indo para trás das nuvens. Esse seria, na verdade, a atmosfera. Então, a nível do mar, a atmosfera é bastante espessa, chegando de 1 a 1,5 kg por metro cúbico. E essa atmosfera vai ficando cada vez menos espessa conforme a gente vai aumentando a nossa altura. Então, a partir dos 30 km de altura, já não tem mais a atmosfera. A gente saiu dessa camada de gases e agora a gente está exatamente onde ficam os outros astros. Então, por exemplo, um avião chega a 10 km de altura, que seria aqui, um balão atinge 30 km mais ou menos, e a lua, as pessoas estipam que esteja a 5.000 km de altura. Eu não estou afirmando isso, tá? Eu não sei calcular isso daí. Eu estou falando. Ele não está tão próximo assim, ok? Então, eu garanto que ele já escapou da atmosfera nesse caso. E, portanto, o Sol conseguiria atingir a lua com seus raios, sem ter nenhum problema com a atmosfera, ok? Então, sei lá, acho que no vídeo 24 eu falo sobre o ying yang. Em 365 dias, o Sol e a lua, se você for marcando posição por posição na Terra plana, ele vai formar um belo ying yang. E por que a gente tem luz aqui e não tem no resto? Exatamente porque todo o resto aqui está coberto pela atmosfera. Então, o Sol, por estar bastante longe, os raios não conseguem atingir todos esses gases e acabam chegando luz alguma para você. Tem um vídeo recente que eu fiz sobre o Sol da meia-noite, em que é possível observar um pouquinho os raios da luz chegando, sim, em determinados pontos da Terra, em certas condições específicas e raras, ok? Outra coisa seria que o Sol e a lua, eles estariam não só virando de maneira horizontal, né? Então, eles também teriam o seu nível vertical, no qual eu pretendo explicar nesse canal. Então, para explicar um pouco melhor, a lua, ela vai ter seu momento ascendente e descendente pelo que seria o tal do Domo, o Van Allen, ok? Assim como o Sol. Então, no momento em que a lua está no seu auge e o Sol está do outro lado, você vai ter a lua cheia. E vice-versa, você vai ter a lua nova, quando a lua está exatamente abaixo do Sol. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, primeiro, no modelo vertical, como funcionaria? Depois eu vou encaixar no modelo horizontal. Mas, para entender melhor um pouco aqui, que vocês vão ver, do lado esquerdo, vocês têm uma setinha que representa você olhando para cima, e essa seria a imagem que você obteria. Quando o Sol, ele está acima da lua, você vê um pouquinho só da lua, então, essa seria a imagem que você obteria, você veria toda essa parte preta, e um pouquinho de Sol aqui. E no caso da lua estar acima do Sol, você veria toda essa parte clara, e um pouquinho de escura aqui. Então, essa seria a imagem que você obteria. Outra coisa importante a notar, é que toda a lua nova, ela só vai ocorrer de dia, toda a lua cheia só vai ocorrer de noite, então, quando o Sol está a 180 graus da lua. Segundo, eu vou usar essa imagem aqui, feita pelo ADDB. Eu não sou bom com artes, infelizmente, eu não tenho esse dom de mexer com programas que façam algo 3D, então, eu vou tentar explicar as informações, espero e torço para, no futuro, alguém fazer algo com essas informações, algo mais bonito, algo mais apresentável. Mas, enfim, saibam que a edição é horrível, esse não, se vocês querem fazer um mapa melhor da Terra plana, tem o vídeo 35, chequem lá. Ou seja, eu vou editar, e vai ficar bastante feio, mas é só para explicar, ok? Primeiro, você teria aqui o caso da meia-lua. Ela ocorre só em dois momentos, aqui e aqui, quando ela está a 90 graus do Sol. É exatamente onde o Sol alcança o máximo, lembrando que não tem nenhuma atmosfera lá, então, nada impede que o Sol alcance a Lua aqui com facilidade. Quem está por todo esse pedaço da Terra plana, conseguiria ver a Lua, só que só veria a parte de baixo dela, que veria essa parte aqui, ok? Então, lembrando, eu não estou mostrando uma imagem como seria de fora da Terra plana, eu não estou falando que é assim que é a Lua, eu estou só usando uma esfera, porque ajuda para explicar e funciona para explicar o modelo. Eu não sei o que tem do outro lado da Lua, pelo amor de Deus, eu não fui lá e tirei uma foto, ok? Entenda que isso é só uma maneira de representar o que eu quero passar das fases da Lua, ok? Esse seria outro momento em que a Lua está quase sumindo aqui, né? Então, ela está bem próxima do Sol, nesse momento. Você aqui de baixo, você estaria vendo só um pedaço dela escura. Então, como o Sol está iluminando de cima a Lua, só uma pequena parte fica iluminada aqui embaixo para nós, como o Sol está aqui em cima, aí pega na Lua, e o que sobra lá embaixo é só o que a gente está vendo de iluminado aqui, nessa pequena partezinha, ok? Outro caso seria esse, a Lua já bastante distante do Sol, você teria uma pequena iluminação nela aqui, só que a parte de baixo dela ainda estaria iluminada. Você estaria aqui olhando para cima, e você veria isso. Então, o Sol pegaria só um pouquinho da Lua aqui de cima e todo o resto estaria iluminado embaixo. Outro momento interessante é quando ela está a 180 graus totalmente. Então, o Sol já não consegue alcançar a parte de cima da Lua, só que toda a parte de baixo da Lua está iluminada. Quem está aqui embaixo consegue ver ela cheia. Esse é o único momento em que você enxerga a Lua cheia, quando a Lua está a 180 graus do Sol. Então, exatamente no ponto mais escuro, você tem iluminar a Lua para iluminar a noite. Outro momento aqui, só acontece quando é dia, como nós vemos, e ela estaria exatamente posicionada com o Sol. Então, estaria no ângulo 0 graus com o Sol. Quem está aqui embaixo está vendo nada iluminado da Lua, porque o Sol está exatamente acima dela nesse momento. Então, vou mostrar um pouquinho de novo cada uma delas. Aqui você vai ter exatamente a Lua pela metade. Aqui a Lua está um pouco mais próxima do Sol. Ela está iluminando a grande parte de cima da Lua. Só que quem está lá embaixo só vê um pedacinho só iluminado. Esse daqui, o Sol só está iluminando um pedacinho de cima da Lua, enquanto toda a parte de baixo nós estamos vendo, nesse canto. Nesse outro momento, a Lua está na sua altura máxima possível, e nós vemos ela cheinha aqui de baixo. Nesse outro caso aqui, seria a Lua 9. Então, o Sol está exatamente acima da Lua, e nós vemos só a Lua nova, que é só possível de dia. Bom, espero que tenham explicado as fases da Lua, que tenha feito algum sentido para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.